Olá, condutores! Nesse vídeo aqui enviado pela Andréia Batista, nós vamos ver que em pouco espaço de tempo podem acontecer coisas no trânsito que vocês têm que estar preparados o tempo inteiro. Olha só, lá vai a Andréia dirigindo, ela está indo no supermercado, ela vai convergir à esquerda mais adiante, então prestem atenção, vai sair um carro da esquerda enquanto ela passa na lombada, Andréia está passando na lombada, o carro sai, isso é muito comum, pessoal, então estejam preparados, o motorista que está saindo, pensa assim, aquele carro está passando na lombada, vai mais devagar, então eu vou fazer a minha saída, e vejam que é uma saída rápida, não pode ter erro, vocês quando forem fazer esse tipo de coisa, se o outro motorista que vem na contramão deixar, presta atenção, não basta estar livre aqui, a outra pista do lado direito, a outra faixa de tráfego do lado direito aqui, do lado esquerdo, o outro motorista tem que deixar, geralmente ele deixa avisando com a mão, ou fazendo sinal com a mão, ou com uma piscada de farol, ele reduz e pisca o farol, para você compreender como é que é. Aí lá segue a nossa amiga, vai um ciclista atravessar na frente dos carros, ali ó, ele vai sair daqui, esse pontinho branco perto do poste ali, e ele vai, atravessa, você tem que estar ligado em tudo, não adianta só olhar para frente, se você ainda está com medo, sai dirigindo com medo, olhando só para frente, não olha para os lados, não olha espelho, retrovisor, você pode provocar um acidente, você corre esse risco de provocar um acidente por imperícia, então fica ligado, em via movimentada assim, você tem que ter o controle do carro, e tem que estar ligado em tudo. Agora, acabou de sair aqui um veículo de ré ali, olha lá, quando ela, ela já com a seta ligada, a Andréia já estava com a seta ligada há um monte de tempo, e deu sinal que ia convergir. Ela só não derrubou esse motociclista, porque ela estava olhando no retrovisor, aquele que o recém-habilitado evita olhar, não gosta de olhar, e é o que provoca muito acidente, quando a pessoa está lá, despreocupada, não, não vou olhar no retrovisor, eu já dei seta, agora eu vou, não confia, você pode estar dando seta faz um montão de tempo, e o cara simplesmente vai passar, ou é um carro, ou é uma motocicleta, ou é um ciclista, o que for, então presta atenção, em tão pouco tempo de vídeo, a gente já vê tanta coisa acontecendo nessas vias movimentadas, mas também em vias menos movimentadas, por isso, treino em rua calma e tranquila, não vai deixar para treinar quando estiver dirigindo, que vai dar errado, você vai tentar uma coisa nova pela primeira vez, não vai funcionar, vai quebrar a sua cara, e alguém mais pode estar envolvido nesse evento danoso. E na bastante rua calma e tranquila, simula-se as situações, olha bastante no retrovisor, e saiba o que você está procurando nele quando está olhando. Curta, compartilhe, sejam sempre bem-vindos, e até o próximo vídeo.